O Tribunal de Justiça confirmou o decreto do governo de Minas que viabiliza o assentamento rural em Campo do Meio, no sul do estado. A Comissão de Direitos Humanos acompanhou o julgamento que possibilita a desapropriação da fazenda Ariadnópolis. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra comemorou a decisão do Tribunal de Justiça. O resultado contribui para a solução de um conflito agrário que dura 20 anos. Os desembargadores aceitaram os argumentos da Advocacia Geral do Estado, da Defensoria Pública e do advogado do Sindicato dos Trabalhadores de Campo do Meio, no sul de Minas. A maioria dos membros do órgão especial do TJ revogou o eliminar que suspendia a desapropriação de parte da fazenda Ariadnópolis. O decreto foi assinado pelo governador do estado em setembro do ano passado. É uma vitória extraordinária. Eu acompanho esse movimento deles há muitos anos, há décadas. Uma terra improdutiva, ali eles tiram sustento da família, ela produz para o sul de Minas. Então essa vitória expressa, essa alegria, uma justiça que se fez. A justiça de deixar quem na terra trabalha, produz. Segundo lideranças do MST, a propriedade tem 3.600 hectares e está ocupada por 400 famílias que já desenvolvem atividades agrícolas na região. As terras pertenciam a Cápia, a companhia agropecuária Irmãos Azevedo, que faliu em 2004. Os advogados da massa falida da empresa alegaram que o decreto só poderia ser assinado pela União. Já os desembargadores entenderam que a Cápia, por ter decretado falência, não tem legitimidade para questionar o decreto. Com isso, o decreto volta a valer e a emissão na posse e a justa e prévia indenização das terras da massa falida serão feitos pelo governo do estado de Minas Gerais. A advogada da massa falida da companhia agropecuária Irmãos Azevedo não quis comentar o resultado do julgamento.